O assunto tomou as ruas de todo o país. Em Goiânia, não foi diferente. Ah, só política. Os candidatos eleitos, falando sobre política, o pessoal está falando. O assunto principal hoje nas ruas, qual é? Eleição. Com certeza, política. Jair Bolsonaro, do PSL, com 46% dos votos válidos, e Fernando Haddad, do PT, com 29%, vão se enfrentar no segundo turno, marcado para o dia 28 de outubro. Este cientista político falou sobre as estratégias que cada um deve usar daqui para frente. Provavelmente essa polarização de centro-direita que a gente está observando no eleitorado brasileiro vai se intensificar porque agora são dois candidatos mais claramente em cada um desses dois polos. Inclusive o Jair Bolsonaro é um que vai usar isso como arma e estratégia de campanha, justamente esse discurso antipetista. e a gente vai ter que ver como é que o candidato do outro lado, o Fernando Haddad, vai se posicionar do ponto de vista discursivo e comunicacional. Se ele vai tentar moderar o discurso, se ele vai tentar, às vezes, radicalizar. Do ponto de vista estratégico, o ideal é que ele fizesse o quê? Que ele moderasse o discurso, que ele acenasse para o centro e não simplesmente tentasse ir mais para a esquerda do que ele já está. Esta é a oitava eleição presidencial por meio do voto direto, desde a redemocratização no fim da década de 1980. O vencedor governará o Brasil pelos próximos quatro anos. Mas o que esperar do futuro presidente do Brasil? Mudanças. Independente de quem ganhar ou não, o povo brasileiro busca e quer mudanças. Que ele ajude as pessoas necessitadas. Eu acho que é isso. O povo brasileiro está precisando disso, de ajuda. Eu espero que tire a corrupção do país e que o país, nós vira um país de primeiro mundo, que essa safadeira de país, de macharré, não dá certo. A gente espera uma boa mudança, né? Uma boa mudança, porque o que eles pediu, o povo fez, né? Mudou. Então, agora vamos aguardar, né? Jair Bolsonaro é deputado federal desde 1991 e filiou-se ao PSL em março deste ano para disputar as eleições. Há um mês, foi vítima de uma facada no abdômen durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sem fazer campanha nas ruas desde então, manteve o primeiro lugar nas pesquisas. Fernando Haddad foi ministro da Educação no governo Lula e prefeito de São Paulo. Ele teve a candidatura confirmada no dia 11 de setembro, após o ex-presidente Lula ser impedido de disputar as eleições por conta da lei da ficha limpa. Quando foi oficializado como candidato, o petista saltou do quinto para o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. A gente já estava esperando, de fato, que ocorresse esse segundo turno. E com um nível de competitividade muito alto que a gente está observando e que provavelmente a gente vai observar. Agora, como é que isso vai ficar, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Agora o bicho vai pegar, né? Vê que não dá isso. Chega lá. Depende do povo, vamos. Preferente cada um.